E aí galera da TV Cifras Hoje eu trouxe mais uma dica Sobre a técnica de tremolo pra vocês Se liga só Tranquilo né gente Os acordes utilizados São esses aqui Fá sustenido menor com sétima Dó com sétima e nona menor Fá sustenido maior Fá sustenido com baixo Em Mi Depois O Ré com sexta Depois O Fá sustenido de novo Só que agora com o baixo em Dó sustenido Esse Fá sustenido é com sétima Resolvendo no Si menor A técnica do tremolo Consiste em você manter Uma melodia E ao mesmo tempo Você fazer o arpejo do acorde Em questão Pra que você possa Criar um movimento Para não ficar vazio Então o que eu fiz Eu peguei as notas De cada acorde No caso do Fá sustenido Esse Fá sustenido Eu coloquei com uma nona Para criar uma melodia No próprio arpejo Depois fiz As notas do arpejo De Dó com sétima e nona menor Depois vim fazendo Todas essas notas que eu toquei agora São dos acordes Fá sustenido maior E Fá sustenido com o baixo em Mi Esse Fá sustenido também é maior, ok? Depois fiz Esse foi em cima do Ré com sexta Esse já foi em cima do Fá sustenido Com o baixo em Dó sustenido Esse Fá sustenido é com sétima Embora eu não utilize esse dedo aqui Ele é o Si menor, ok? Eu vou fazer mais lento E você acompanha na tablatura Como vocês puderam observar também Eu fiz umas notinhas no agudo O Sol sustenido O Fá sustenido O Mi O Lá sustenido O Si Depois Lá sustenido E Si Todas essas notas A melodia em questão Não são essas notas Não está nessas notas Ela está na movimentação Do arpejo Que eu fiz Que eu mostrei separadamente para vocês Então procurem sempre valorizar Mais essa outra melodia Que está no baixo Então é isso aí pessoal Valeu Bons estudos E até a próxima O Fá sustenido